Feriadão com praias movimentadas em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea e Rede Hoteleira, comemorando a boa taxa de ocupação, que chegou a 100% em alguns meios de hospedagem. O bom momento é reflexo dos investimentos que têm sido feitos para atrair os turistas. A nossa expectativa para os próximos meses são boas. A gente vai continuar trabalhando firmemente, com muito afinco, com muita dedicação, para que a gente possa trazer para Rio das Ostras um público de qualidade, um turista de qualidade e também proporcionar a esse turista o melhor que temos na região. Já em Arraial do Cabo, na região dos lagos, o cenário está um pouco diferente. O sol até apareceu, mas com um ventinho gelado, para curtir a praia neste feriado prolongado, só com muita coragem. A cidade, considerada um dos principais destinos turísticos do estado do Rio, está com a taxa de ocupação nas pousadas abaixo da expectativa. Nós esperávamos um público até bem maior. Nós estamos com uma taxa hoje de 45% de ocupação, algo que é surpreendente, mas a gente está vendo isso por conta do inverno, que esse ano veio mais forte. Então, ele dificultou mais para a gente. Ainda segundo o diretor da Associação dos Meios de Hospedagem, historicamente, o feriado não costuma ser de cidade cheia. E é preciso criar um calendário de eventos para atrair o público na baixa temporada. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Turismo, tentando buscar um calendário mais eficaz para atrair um público maior para a cidade nesse período de inverno. Para quem trabalha com passeios turísticos, a procura também está bem menor do que se esperava. E devido às condições climáticas, a Marinha do Brasil proibiu a saída das embarcações nesta sexta-feira. Apenas as empresas de mergulho estão com as atividades liberadas. Excepcionalmente, a gente tem o cancelamento da saída por conta dos ventos, mas o mergulho está liberado por conta de rota alternativa. O mergulho, a gente não tem um trânsito tanto dos barcos, então está liberada a nossa saída hoje. Mas o movimento realmente está bem baixo, bem abaixo da expectativa da gente para um feriado. A gente vai sair com cerca de 15, 20% da nossa capacidade hoje. Um barco grande, um barco para 70 pessoas, saindo com 10 pessoas. Então, é bem aquém daquilo que a gente imaginava.